E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo, hoje tem baqueta Opa, não deu certo Então, é mais um vídeo sobre eletrônica, não sei se é eletrônica ou eletricidade, está tudo junto né Falar sobre antenas Eu tive essa ideia aqui, não sei se é muito boa, de abrir antena de Wi-Fi, antena de roteador Essa aqui eu não sei se é Wi-Fi, porque ela é pequenininha Está escrito The Link, deve ser Wi-Fi Deve ser de 5GB, porque 5GB é 5.8, né, Wi-Fi 5.8, é 5 centímetros de lambda, de comprimento de onda Então, comprimento de onda de quase 2,5, 5 centímetros, por aí É, deve ser de 5.8 GHz Faz os cálculos aí do comprimento de onda Certo? Daí, eu juntei essas antenas aqui E vou desmontar para ver o que tem dentro, só para mostrar para vocês Certo? Então, a maioria dessas antenas parece que é monopolo Monopolo é um quarto de onda, né Dá 12 centímetros e 2.4 gigas 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, é por aí 3, 6 centímetros Monopolo é aquela antena que tem um cabo só E o terra é o outro polo Porque lembra daquilo que eu falei Não existe componente elétrico, eletrônico com terminal só Sempre tem que ter uma referência Que é o outro terminal Certo? Vamos abrir as anteninhas Outra coisa, essa antena de Wi-Fi comprada na China Olha o tamanho dessa antena Eu acho que não faz diferença nenhuma Porque o comprimento de onda é o mesmo Eu não sei por que eles vendem esse negócio tão grande Qual que a gente vai desmontar primeiro? A gente, não, eu, né Essa aqui? Essa aqui Acho que eu já sei o que tem ali dentro Mas vamos abrir Eu tenho que achar um jeito de abrir isso aqui Todas elas tem um cabo aqui, ó Se você olhar Essa aqui é mais fácil de ver Um cabo coaxial aqui dentro Certo? Eu acho que é assim Hum, essa aqui é mais fácil Prontinho, tá aqui É só uma proteção O cabo Tá aqui um cabo coaxial E o cabo coaxial aberto No finalzinho E tem essa proteção de metal aqui Que deve ser pra ajustar a impedância Pode ser pra ajustar a impedância Eu não sou perito em antenas, tá? Abre o tamanho E deu 2,5 cm 2,5 cm Que é λ sobre 2 em 5.8 GHz λ sobre 2 Não era pra ser λ sobre 4? Se colocar aqui dá Exatamente um λ E aqui dá λ sobre 2 5 GB E dá próximo do λ Sobre 4 em 2.4 GHz Eu preciso dar mais antenas Certo? Essa aqui já foi Eu vou tirar foto, né? Tem que deixar aberto aqui Uma outra aqui Essa é a maior, né? Essa é bem difícil de abrir Ela tem um... Ah, é só puxar aqui Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui Puxa aqui, puxa aqui Saiu Opa, essa é a mais elaborada Tem um cabo coaxial Um pedacinho de metal aqui A mesma coisa aqui Que é Um pedacinho de metal prendendo aqui E tem uma bobina E um espaçador Vamos medir aqui, ó Tem uma bobina ali 8,5 cm Ou quase 12 cm Aqui no 11 cm Perto lá do λ da Wi-Fi Mas a bobina deve ser pra encurtar Pra aumentar Não sei Casamento de impedância É... Eu preciso estudar mais antenas Mas é legalzinha essa aqui Vou puxar aqui também Pra tirar foto, olha Certo? Esse vídeo deve render O pessoal aqui O pessoal chato que aparece Fala Ah, você não sabe nada Fica falando coisa aí Sem saber Eu não sei mesmo Tô abrindo aqui Pra ver o que tem dentro Depois eu vou dar um estudado Pra ver o que é É assim que aprende Pior é você que fica aí Reclamando nos comentários Do YouTube Não vai adiantar nada Não é uma bregandona? Uma grandona é grandona Como é que ela abre isso? Olha Já tem um Uma bobina Doze bobinas Três bobinas Eu não sei Três bobinas E ali O cabo coaxial Bem ali O cabo coaxial Aqui O conector E espaço entre as Eu não sei Não faz sentido pra mim Isso muito Seis centímetros e meio Cada pedaço Não faz muito sentido Isso aqui pra mim não O último pedaço é maior Não faz muito sentido Pelo que eu estudei De antenas Não faz muito sentido Essa antena aqui não É um fio Com três pedaços Preciso estudar mais isso Eu gostei do formato Com três bobinas aqui Tem alguma coisa dentro Não tem nada É só Isso não é ferrite É metal Estranho Mais uma antena Cabo coaxial aqui Essas antenas Com coisinha aqui Eu achei que ia ser Muito mais difícil De abrir Que eu ia perder O meu tempo Quebrando o plástico Só porque eu falei Essa daqui tá difícil Oh boca Tá colada Não Tá colada Ah Que legal Temos uma antena impressa Em substrato Isso É projeto legal Acabou que o céu entra aqui Tem a antena Isso é um divisor Olha Tem um divisor aqui O plano terra Tá aqui embaixo Com bobina impressa Bobina impressa E tem um divisor aqui Como que eu sei que é um divisor? Acredite em mim Eu sei que é um divisor Porque eu já trabalhei com isso Já vi isso Em uma vida passada Certo? Um divisor impresso Com duas antenas Muito legal E uma bobininha Impressa aqui Tá vendo o material? O material é diferente Do FR4 O FR4 é aquele material Da parte de segredo impresso Normal De fibra de vidro Aqui ó Esse é o FR4 Fibra de vidro Esse aqui é um outro material Que tem um YR diferente Mais propício Para a RF Provavelmente isso aqui Vai calcular num software Bem caro 2007 Muito legal Gostei de ver o divisor Mais uma antena Essa aqui Deve ser igual aquela lá Quer ver? Como que ela vai para você? Vamos quebrar E tirar O que tem dentro Ah Parecido com aquela outra Feita em PCB Só que é uma topologia Diferente Mas tem aqui Toda a linha de transmissão Eu acho que isso aqui é divisor Também tem uma Duas Três Quatro antenas O terra Essa alimentação Esse é o terra É Isso aí Eu acho que é dipolo Tá vendo aqui? Forma um monopolo em cima Um monopolo embaixo Eu acho que é isso Um divisor de um para quatro Muito legal Tudo E o que tem aqui Tem um motivo Tá? Essas coisinhas Essas voltinhas É legal pra caramba Vou tirar foto Colocar no blog E quatro Dipolos Em cima e embaixo Certo? Muito legal Gostei pra caramba Desse aqui Tira foto Coloca no blog E é isso aí pessoal Eu tava Aqui com essas anteninhas Esse vídeo Teve A ajuda do meu irmão Com algumas antenas E eu só queria abrir Mesmo pra mostrar O que tem dentro E é legal Essa daqui Eu não sei Por que ela desistir Tão grande Pra mim não faz sentido Pelo que eu aprendi De antenas Propagação Não faz sentido O que eu aprendi Na faculdade E essas daqui Faz todo sentido E essa daqui Muito mais Por causa De toda a parte de RF Que eu já tinha visto Antes Na minha vida passada Olha que legal Plano terra Duas antenas Divisor Muito legal Divisor de 1 para 4 E um substrato Com YR Que favorece RF Não é minha área Não entendo muito pouco disso Mas eu acho muito legal Muito legal Certo? É isso aí pessoal Curte o vídeo Se gostou Esse vídeo foi só pra Quebrar as coisas mesmo Que adoro abrir coisas Se inscreve no canal Se não está inscrito E tem mais vídeos De eletrônica Eletricidade Tudo aí Dá uma conferida aí Nossa Isso aqui Legal Certo? Vê os vídeos lá Facebook.com Barra Paquets Instagram.com Barra Paquets Também Curte lá também Pra acompanhar coisa Que eu não coloco aqui Certinho? Até mais pessoal Tchau